Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Chegou a marca de 10 milhões, ultrapassou mais de 10 milhões de clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital, uma conta digital completa, totalmente digital. Você abre a sua conta pessoa física, pessoa jurídica, diretamente no aplicativo do Banco Inter. O Banco Inter inova a cada dia, a cada tempos, o Banco Inter vem trazendo novidades. E o Banco Inter, vocês sabem que todo dia tem coisa nova, né? Então a gente está sempre falando, olha, Banco Inter isso, Banco Inter aquilo e tal. E aí chega pra mim aqui uns mimos do Banco Inter, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas eu quero mostrar pra vocês o que veio dessa vez. Um squeeze, olha que lindo, de metal do Banco Inter. Chegou também aqui uma canequinha. Essa eu estava de olho, viu? Foi bom ele ter mandado pra mim. Mais café, por favor, Banco Inter. Mais café aqui pra mim, por gentileza. Mandou aqui uma canetinha de metal pro Porquinho Pig. Aqui também, achei lindíssima. E com uma esponjinha aqui na ponta, achei fantástica essa caneta. Aqui eu vou ler a mensagem. Mandou aqui, acho que é uma agenda. Eu achei legal também, bonita o sinal. Veio nesse encarte aqui, né? Junto a esse material aqui, veio quem? O nosso bebezinho, o Porquinho do Inter. E veio também o Porquinho de Pelúcia, o Pig de Pelúcia do Banco Inter. Ele veio também, está aqui com a gente. Vamos então, veio nesse encarte, nesse envelope, o material. E vamos ver o que o Banco Inter falou pra gente aqui. Então, chegamos aqui juntos. Somos 10 milhões de clientes. Vamos então ler juntos aqui. 10 milhões de correntistas. Hoje, o Inter comemora um marco muito importante. Chegamos a 10 milhões de clientes. E entre todas essas milhões de pessoas, você é um dos 10 correntistas que mais apoiaram o nosso Inter Store. Obrigado por terem confiado no nosso propósito de tornar a vida mais simples. Um grande abraço. Conte com a gente, equipe do Inter. Compartilhe a surpresa nas redes sociais, marcando o arroba Banco Inter e a hashtag SouInterLover. Portanto, o Inter ultrapassa a casa dos 10 milhões de clientes. E como o Inter sabe que eu adoro café, eu achei muito linda essa canequinha. Está vendo? Mais café, por favor. Inter café, né? Então, eu adorei. Está de parabéns esse kit que eu recebi aqui. Bem, o Inter vem aí com novidades sobre a sua tag. Essa tag que eu estou mostrando na tela do vídeo. Acompanhe comigo essa novidade do Inter chegando agora. O Inter Pass. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Quando você entra no Inter, no aplicativo, logo abaixo do Inter Shop, você vai encontrar Inter Pass. Você vai clicar, então, em Inter Pass. Clicando em Inter Pass, vai levar você a essa plataforma do Banco Inter. Inter Pass pague pedágios e estacionamentos sem interrupções. Contrate o Inter Pass para fazer pagamentos automáticos e facilitar sua vida na hora de passar em pedágios e estacionamentos. Contratar o Inter Pass. A tag contratada já chegou? Ative aqui agora. Ativar sua tag. Ganhe a adesão e as mensalidades até março de 2022. Convide dois amigos a virem para o Inter. Se eles abrirem a conta digital, você receberá de graça o seu Inter Pass. Débito direto na conta. Aceito em todo o Brasil. É simples e rápido. Basta colocar a tag Inter Pass no seu carro e começar a passar nas faixas de pagamento automático dos pedágios de todo o país. O valor de cada pedágio e estacionamento será debitado direto na sua conta do Inter. Contrate a Inter Pass pelo Inter Shop. A adesão apenas R$ 30,00. E a mensalidade gratuita até março de 2022. Ela vai chegar na sua casa. Cole a tag no seu carro e ative aqui no aplicativo indo em ativar tag. Pronto. Você já pode começar a pagar seus pedágios e estacionamentos automaticamente. Se você clicar em contratar o Inter Pass, clicando nesse botão laranja, contratar o Inter Pass, então você vai ter aqui a opção Inter Pass R$ 30,00, 3 parcelas de R$ 10,00 sem juros. E aí no caso você vai colocar o seu CEP e da sua residência onde vai chegar a sua tag. Pague seus pedágios e estacionamentos. Sem interrupções você paga R$ 30,00 pela adesão da Inter Pass e recebe a tag em casa. Quando sua tag chegar, ative aqui no aplicativo do Inter. Pronto. Tá aí a sua Inter Pass. A sua tag vai chegar na sua casa e você vai colocar no seu carro aí e passar por pedágio e estacionamento. O Inter Pass vai ser aceito em todo o Brasil através de pedágios e também estacionamentos pela empresa Veloi, né? Então o Inter vai trabalhar com essa empresa por trás aí dando um apoio para poder aceitar em todos os estacionamentos, shopping center e pedágio, tá certo? Essa é uma das novidades. Onde você poderá então ter a sua tag do Banco Inter. Para quem não conseguir dois convidados, ou seja, para abrir a sua conta no Inter, você vai pagar R$ 30,00 que é para o Inter mandar para você essa tag. Dê três parcelas de R$ 10,00 sem juros, você pode parcelar no cartão. No entanto, se você levar dois novos clientes para o Banco Inter, você recebe de graça a sua tag. E aí você vai ter no caso essa possibilidade de ter a sua tag de graça. No caso não, você pagará R$ 30,00 apenas por um ano grátis. Ou seja, só em março de 2022, a partir dali, que começa então a pagar a mensalidade do seu Inter Pass junto ao Inter, tá certo? Eu achei interessante, né? Vai ser uma tag inovadora que vai passar nos pedágios. No entanto, já existem outros bancos digitais que também trabalham com esse modelo de tag debitando na sua conta corrente. Não vai ser debitado do cartão de crédito e sim da conta corrente. Além disso, você já conhece o Banco Inter, tem o Inter Shop, cartões de crédito, uma conta digital sem anuidade. Ou seja, o Inter é de graça, tarifa zero. Não paga tarifa para TED, não paga tarifa por saque nos cartões de quatro horas, saque e pague, tarifa zero. Cartões sem anuidade, gold, platinum e black. Ou seja, é uma conta com custo-benefício espetacular. Podemos dizer que a conta do Banco Inter, hoje no mercado, é uma das maiores contas digitais do país, 100% grátis, em tudo. Saque grátis, TED grátis, programa de fidelidade do Banco Inter, cashback grátis, cartões sem anuidade, gold, platinum e black. E agora o Inter Tag, a Winter Pass, onde você vai ter que pagar 30 reais para receber a sua tag e ficará um ano sem mensalidade. Então acaba sendo uma vantagem para os clientes que adoram e amam o Banco Inter, o sangue laranja. Não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do Banco Inter. A PES, mais de 10 milhões de correntistas do Banco Inter, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.